Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os que estão aqui presentes, Srs. e Srs. Deputados. De alguns orçamentos, desta parte o CDS tem apresentado uma proposta de alteração, sempre que há discussão do orçamento, para que a contagem da avaliação obtida pelos ex-militares nos anos em que desempenharam funções nas Forças Armadas seja considerada após ingresso na administração pública. Embora o Partido Socialista, neste último orçamento de Estado, tenha votado esta proposta de alteração e esta iniciativa do CDS, o que é certo é que a proposta foi aprovada e teve os vários votos favoráveis das diferentes forças políticas. Esta situação chegou-nos ao conhecimento, uma vez que havia ex-militares que integraram a administração pública nos diferentes organismos, seja da administração central, seja da administração local, e depois de terem sido notificados pelos respectivos serviços sobre os pontos acumulados no âmbito do CIADAP, verificaram que a sua avaliação enquanto militares não foi contabilizada após os efeitos da valorização da sua carreira. A não contabilização era justificada pelos serviços com o argumento que a carreira militar consiste numa carreira especial, com um sistema de avaliação diferente de carreiras atualmente em vigor. Por isso mesmo, sempre entendemos que era justo que fossem consideradas essas mesmas avaliações e este ano vimos a maioria do Parlamento reconhecer-lhes precisamente essa mesma razão. A pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é que procedimentos é que o seu Ministério já desencadeou, designadamente com o Ministério das Finanças, para a concretização desta aprovação por parte do Parlamento. Muito obrigado. Sr. Ministro, se faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, gostaria de pedir à Sra. Secretária de Estado que comentasse. Sra. Secretária de Estado, faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada pela questão. É verdade, de facto, esta situação veio a ser resolvida neste orçamento por iniciativa do CDS e, de facto, há aqui uma dificuldade que vai ser preciso ultrapassar, obviamente, e, portanto, contará desde já com o empenho do Ministério da Defesa Nacional nesse sentido, porque a razão pela qual esta medida não havia sido anteriormente tomada reside exatamente no facto de que é difícil, são duas carreiras diferentes e, portanto, são dois sistemas de avaliação diferentes, são coisas totalmente distintas e, portanto, vai ser preciso uma grande dose de imaginação pensar como é que nós processualmente vamos conseguir transpor, porque não vai ser automático, transpor num regime da administração pública, que tem, enfim, um funcionamento diferente, mas, enfim, será possível, está na lei e, portanto, contarão com o Ministério da Defesa Nacional e, no caso concreto, com a Secretária de Estado de Recursos Humanos e Indicos Combatentes para impulsionar esse mecanismo e, seguramente, para o trabalhar com as finanças, enfim, é conhecida a minha resiliência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado João Laçalos Pereira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, agradecer a sua explicação, mas o CDS é solidário nessa mesma imaginação, porque há aqui uma questão de justiça, não só a questão da aprovação do Parlamento, como é evidente, é relevante e, portanto, é para cumprir, mas há aqui uma questão de justiça para com aqueles militares e, portanto, acompanhamos esse seu empenho e podemos ajudar na imaginação que for possível para repormos essa mesma justiça.